Pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo em paz. Sejam bem-vindos ao canal. Se vocês gostarem, já podem ficar aí no canal, curtir os vídeos. Hoje eu estou trazendo para você o meu pé de trançagem. Olha só, ele aqui está pequeno ainda, não está muito grande. Mas eu quero mostrar para vocês uma bênção, essa planta que é tão maravilhosa, gente. Vocês não tem noção, se vocês não conhecem, é realmente milagrosa. Aqui na roça, a gente usa muito, como a gente tem algumas dificuldades de diretamente encontrar os remédios de farmácia. A gente usa muito as folhas aqui. Não estou passando para você tomar. Estou dizendo como nós aqui tomamos, deixo sempre bem claro nos vídeos, a respeito do conhecimento popular. E aqui a gente usa bastante ela aqui, para as mulheres usam em questão de urinária, quando elas estão com infecção urinária. É excelente aliado para as mulheres. Também ela ajuda para quem tem queimadura. Se você sofreu queimadura, você pode tirar as folhas diretamente assim, aplicar macerada diretamente na queimadura. Ajuda em cortes. Se você sofreu um corte aí, rápido, você quer estancar o sangue e tiver essa planta por perto, você pode macerar também e aplicar diretamente no corte, que vai te ajudar aí. Além de servir também para tosse, resfriado. Você pode pesquisar aí, veja as pesquisas científicas que já tem a respeito dessa planta. Você vai se admirar como ela é tão boa, né, que ajuda tanto para a saúde, principalmente para a saúde da mulher aí, na questão da infecção urinária. Ela é assim as folhas, ó. Tem vários tipos de trançagem, mas todas as folhas que você for ver, ela tem assim, ó, esses espirais aqui. Tá vendo essas veias? Tá vendo que são característica dessas plantas. Não sei se vocês vão conseguir ouvir direito, pessoal, porque tá ventando bastante aqui na região, tá bom? É por causa do vento que vai chover daqui a pouquinho, mas eu resolvi gravar assim mesmo, com esse pé aqui. Tá vendo? Aí as plantas são baixinhas. Assim, ó, ela não cresce muito. Ela fica desse tamanho e tem esse estalozinho assim, ó. Tá vendo? Crescendo. Isso aqui é específico da trançagem, que algumas pessoas podem até pensar que seja mato, retirar do seu pé, retirar e jogar fora. Mas é maravilhosa, gente. Muito, muito, muito boa mesmo. Você pode estar fazendo aí. Veja, teste aí, faça um teste, caso você não possa ir correndo na farmácia. Se você tiver um pezinho desse, se você tiver com infecção urinária, faça o chá e tome pra você ver. Pesquise aí outros vídeos que falam a respeito dessa planta, pra você ver. Ela é realmente muito boa, gente. Eu super recomendo. A gente usa muito aqui, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal. Tem outros vídeos aí que são mostrando a respeito do conhecimento popular, se você gosta. Tá bom? Valeu, galera. Fiquem em paz. Tchau, tchau.